Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, estamos começando o Salada Net. O tema de hoje é o mundo instigante da animação. E para falar sobre o tema com a gente, estamos aqui com Silvia Prado, da Cinema Animadores. Tudo bom, Silvia? Tudo, e aí? Muito legal ter você aqui. Bastante tempo que eu estou querendo falar sobre esse tema, mas a agenda ocupadíssima dos animadores, né? Tem muito trabalho por lá, né, Silvia? Graças a Deus, né? Bora, está uma boa fase. Acho que é um momento bom em geral, para o mercado de animação em geral. Está bem bom. É, parece que tudo está caminhando para o lado da animação. E agora até documentário, né? Eu tenho gostado bastante. Eu trabalho com animação, você sabe, faz, sei lá, mais de 20 anos. E eu acho que, assim, esse é um momento muito especial mesmo, assim, que a gente tem visto na publicidade, praticamente não tem nenhum filme que não tem alguma coisa de animação. Você vê agora começando a ter séries de animação brasileiras, coisas que as criancinhas vão crescer, já tendo a sua própria referência, que é tão legal. E você vê até em coisa de gente adulto, né? Quer dizer, filme que ganhou Cannes, premiados. A animação deixou de ser uma coisa, antigamente era uma coisa para criança, né? Que se falava em desenho animado, a gente associava a criança. E hoje é um universo para todos, né? Qual que é o público hoje da animação? Então, eu acho que, assim, acho que a gente... Acho que foi um boom mesmo, assim, sobretudo porque, assim, saiu daquela coisa de que a animação era Disney, né? Eu lembro que na minha infância o que que tinha era adorável, mas eram aqueles filmes de Disney mesmo, assim, né? Agora, está tão mais criativa, a tecnologia aconteceu, né? A tecnologia choveu sobre a gente, né? E as pessoas descobriram, né? Então, assim, cada vez mais pessoas descobrem coisas bacanas para fazer, cada vez mais os diretores entendem que, nossa, posso usar a animação para ajudar a contar essa história. E, amém, cada vez mais quem paga a conta está adorando pagar essa conta com desenho animado, né? É, então, mas como é que você começou a se interessar pela animação? Há quanto tempo isso surgiu na sua cabeça? Como é que aconteceu, realmente? Ai, gente, faz tantos anos. Eu comecei completamente por um acaso, assim, eu tinha feito... Eu fiz duas faculdades achando que eu ia ser uma documentarista. Então, mas você já se interessava pela coisa do cinema, de produção e tudo mais? É, eu fiz faculdade de cinema e fiz faculdade de história ao mesmo tempo. Uma de manhã, uma à noite, era PUC e FAAP. Era até, assim, universos muito diferentes, né? Mas você tinha dúvida ou você já pensava em unir as duas coisas? Eu achava que eu ia ser uma documentarista. Ah, tá. E achava mesmo. Sempre que eu gostava de contar história, eu gostava daquele lado meio politizado. Só que aí, ao sair da faculdade, apareceu a possibilidade de trabalhar numa produtora que não era de animação, mas que era de publicidade, que estava abrindo. Bom, isso foi em oitenta e tantos. Era a Croma Filmes, que era, assim, nossa, sei lá, era a produtora do momento. Os caras faziam comercial de Hollywood, cigarro, podia anunciar na época. Eles faziam todos os comerciais mais bacanas. E como é que apareceu isso pra vocês? Nossa, eu tinha uma amiga que trabalhava lá e ela era bem amiga do dono. E aí o dono falou, olha, tem que ter um espaço, mas se você quiser vir como assistente de maquiadora. A gente tinha feito duas faculdades e eu fui trabalhar. Meu trabalho era enxugar a suor da testa e colocar absorvente debaixo do braço das pessoas. Enfim, que é o que, pra não mostrar suor na roupa e tal. Mas não é legal começar, assim, aprendendo tudo que existe? Muito, muito. E foi bem legal, porque lá era uma produtora muito grande mesmo, assim. Então eles tinham o departamento de cenografia, que era bem bacana. Eu ficava lá na minha área livre, assim. Sempre que eu podia, eu ia lá. E aí tinha esse lado mais artístico. O cara desenhava e não sei o que. Já fui achando graça nessa área. Aí passou um ano, eu tive muito atrito com a família, assim, porque eu era novinha e tinha que filmar madrugada, sábado, domingo. E o meu pai foi ficando inconformado, assim. Ele era, enfim, uma família super tradicional, né? Assim, normalérrima, engenheiro. E ele ficava muito chocado, assim, da filha ter estudado tanto, ser uma mocinha, assim, então, sabe? Puxa vida, estudou em boas escolas, tomou leitininho. E faz essa escolha, né? Fazendo essas coisas, que escolha mais esquisita. E aí, enfim, era tanta pressão. E aí eu tinha uma outra amiga que trabalhava num estúdio que era também tudo de bom, que era um estúdio de desenho animado, de animação, que chamava Briquet Filmes. Que era tudo. Cheguei aí, eu nem gostava muito de animação. Gostava, assim, de ver quando eu era novinha, assim. Mas cheguei lá, eu fiquei muito apaixonada, porque eles faziam Lolo, faziam Bom de Boca, do Sepacol, faziam Variguinho, faziam, sei lá, tudo que tinha de bacana dos anos 80, assim, era ele que fazia. E aí, até eu fui pra, sei lá, fazer talvez produção, e ele olhou pra mim e falou, meu, você é muito talhada pra fazer atendimento. Aí eu fui na área comercial da coisa, falei, gente, mas eu nem pinto a unha. Como é que eu vou fazer atendimento se eu não sou desse tipo? Mas o jeito bom, né, pra conversar. Você vai ver, você vai adorar. Aí eu passei oito anos trabalhando com isso, na Briquet, e foi um projeto de vida mesmo, assim. Eu gostei, abracei a causa, assim. Comecei a ir em festivais, eu fui pra Nessy, na França, e era uma época que não tinha internet. Então, a gente não tinha exatamente tanto acesso. Então, a gente tentava fazer, tentava trazer os filmes pra cá. Tinha o Consulado do Canadá, que tinha uma opção de filmes bem legais. Foi quando eu comecei a entender um pouco que animação tinha muito de artístico. Aí eu falei, ai, gente, mas então, de repente, isso aqui podia ser mais do que 30 segundos, né? Podia ser mais. Ainda nessa época trabalhando lá na Briquet. Ainda nessa época trabalhando com ele. E ele também achava. Então, era legal. A gente tinha uma relação bem boa. E aí, enfim, foram oito anos. Chegou uma hora que ou eu ia virar sócia. Mas vocês começaram a aumentar esse tempo ou ainda não? A gente, o que a gente fazia muito era, mostras, a gente então buscava esses filmes no Consulado do Canadá, no Consulado da França, e exibia esses filmes no Clube de Criação, chamava pessoas pra palestras. Eu tive uma formação que foi muito privilegiada nesse sentido, que a gente sentava na sala de reunião, olhava os filmes, ele me explicava. Por que que é legal esse filme? Que técnica que é isso? Então, isso foi dando uma cultura muito bacana mesmo, assim. Aí eu comecei... Dependeu da base mesmo. É. Aí comecei a viajar, e aí comecei a ver nos museus. Ah, então o quadro também tem tudo a ver. Enfim, né? As... A obra de arte em geral, né? Escultura e não sei o quê. Comecei a prestar atenção o quanto que todo esse universo era tão especial. Fascinante. E era fascinante. Como que é? Fascinante o mundo da animação? Fascinante o mundo da animação. E aí, enfim, me deu um estalo. Falei, ah, eu acho que eu tenho que ter uma produtora, porque eu tô querendo fazer filmes que tenham um pouco a minha cara, um pouco aquilo que eu tô vendo. E aí foi até meio doído, assim, porque eu já era família, né? Saí de lá e montei junto com o meu colega que trabalhava lá também e que tinha feito faculdade de cinema comigo também, que era o Eliseu Lopes Filho, que era um... é um querido. Hoje ele dá aula na FAP, de cinema de animação. E a gente montou a TT1, que era uma produtora que deu super certo durante cinco anos, mas aí a gente fazia, assim, muitos filmes que eram misturados. A gente fazia o desenho animado e produtoras grandes faziam a parte filmada. Então, era a época que a gente fazia Kwik, a gente fazia Ninho Soleil, trabalhava com a Jodaf, que hoje em dia é Mixer, trabalhava com o Wellington da 5.6... E se trabalhava que você fala, como é que é? Quem fazia o quê? Ah, então... Eu gostava de me meter em tudo. Mas, assim, basicamente, assim, a agência tinha uma campanha, vamos supor, Kwik, achocolatado, que tem aquele coelhinho animado, e aquele coelhinho ia mostrar o quanto era mágico aquele achocolatado. Então, mostrava, por exemplo, sei lá, um filme de acampamento das crianças. Então, chegava o roteiro para a Jodaf, que era a produtora, e às vezes, para a gente também, muitas vezes o filme a gente era subcontratado, a gente era contratado dessas produtoras, que filmavam e que contratavam a gente para fazer o desenho animado. Tinha uma parte que era animada, a outra parte não animada? Outra parte que era filmada. Tem as crianças que estão no... Enfim, nesse acampamento, que estão brincando, que estão em casa. Sempre tinha alguma criança acontecendo alguma coisa e ela interagia com o boneco. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver como é feito e de entender como é feita essa interação entre o boneco e a criança. Por exemplo, a criança ou uma pessoa, como é que é feito isso no comercial? É, acho que primeiro de tudo tem que ter uma relação muito gostosa do diretor do filme com o produto mesmo, assim. Tem que gostar de criança, tem que... Porque ele tem que passar a fantasia para a criança que não vai estar vendo ali, né? E a criança, vamos combinar, que não é assim. A criança está na frente do nada e depois tem que ter colocado, então ela brinca com a imaginação dela. Exatamente. Então, normalmente, eles colocam uma bolinha onde vai estar o personagem e o cara... A gente tem feito muitos... Dando uma pulada, depois a gente volta, mas hoje em dia a gente tem feito alguns filmes para recreio, para abril. E os filmes têm determinado momento também que eles... Aí a gente agora, hoje em dia, a gente filma já. A gente grava as crianças, a gente faz a animação e a gente faz essa composição. Tá, mas ainda continua sendo feito separado. Separado. A criança está ali... Hoje as crianças já nascem artistas, né? Hoje está muito mais fácil. Então, muito. É. E assim, aí a gente tem... A diretora com quem a gente trabalha bastante, que é a Paula Galassini, ela tem... Ela já tem uma pegada muito boa para passar essa história toda com as crianças. Então, assim, antes de filmar, ela já vai falando sobre o assunto, né? Então, tipo, nossa, o mundo do Robits. Cara, o que você acha que é esse mundo? Porque, assim, tem que despertar a fantasia, né? E aí, na hora de estar filmando, a criança sabe que na hora que aparecer a bolinha azul, pá, é a hora que aquele boneco vai aparecer. Então, enfim, muito treino, muito ensaio, muito... E gostar muito do produto também. Porque, por exemplo, nesse caso, as crianças adoram os lançamentos da Recreio. Então, ele tem um orgulho de que... Nossa, eu que vou estar mostrando isso. Então... Ele fala de verdade, né? Ele fala de verdade. É. Ele absorve, né? Isso aí, assim. E essas mesmas crianças que estão do lado de cá, né? Que encontram as cenas com o objeto, com a animação. Elas também... Vocês também usam as vozes delas? Em geral, sim. Em geral, sim. A gente usa as vozes delas. Muito raramente elas têm uma expressão mais bacana do que como elas se comunicam, de como elas falam. Aí tem esse momento de dublar, né? Porque aí as crianças que dublam desenhos animados são imbatíveis, né? Ah, é? Tem um... Como é que é esse mercado aqui no Brasil? É bem... São bem desenvolvidos? É um mercado bem desenvolvido. A gente... Por exemplo, a série do Sapo Chulé. O Sapo Chulé aqui, gente. Conta a história dele. A história dele com vocês, né? É. Até porque o Sapo Chulé começou com o Paulo José mesmo. Que foi uma sacada maravilhosa dele. Porque, assim, toda criança, quando começa... Quando vai pra escola, começa a cantar, qual é a música que você aprende? O sapo... Então, assim, ele pegou esse personagem imaginário, do mundo imaginário infantil, e deu uma cara muito bacana pra esse personagem, isso nos anos 90. E aí, quando ele soube que a gente tava fazendo séries pra televisão, buscando parceiros que tivessem já o universo pronto, ele procurou a Cinema Animadores e a Conteúdos Diversos, que é o nosso parceiro pra desenvolver esse tipo de projeto, e trouxe o Sapo e a gente adotou. Vamos junto. E fizemos uma trinca. O Paulo José, a Cinema Animadores e a Conteúdos Diversos. E a gente produziu uma seriezinha pra web, que veiculou na rede TV HD, e que a gente lançou, acabou lançando junto com a Estrela, a nova versão do boneco, e a gente lançou com a editora Kallis, três livrinhos infantis. Esses livrinhos? Esses livrinhos, é. Esses até são... Esses livrinhos estão em espanhol. O que que é? Por que que eles foram feitos pra onde? Porque a gente foi pra Espanha juntas, numa feira da Apex, que o Brasil convidou alguns parceiros que estavam fazendo um projeto que fosse muito bacana na área criativa. E aí o Sapo Chulé foi um dos convidados, a gente apresentou juntos, a editora Kallis fez uma versão só em espanhol, a gente dublou a série em espanhol, e fizemos uma apresentação pra crianças, pra empresários e tal, que foi muito bacana. Então eu achei que em vez de trazer o livro em português, que tá nas livrarias aí em português, eu ia trazer a versão. Mas eu tava te falando a parte dos dubladores, né? Ah, sim. E aí foi tão legal, porque a hora que você vai, você faz o desenho com vozes que, sei lá, com algumas vozes que você testa e tal, mas quando o desenho fica pronto e isso vai de verdade pra dublar, e as crianças olham pra aquilo, elas ficam tão fascinadas que elas assumem que são os personagens mesmo, né? Elas queriam estar ali, né? Nossa, totalmente. A gente trabalhou com alguns que eram adultos e alguns que eram crianças, assim, e foi muito... Ah, foi tudo de bom. Agora a gente acabou de terminar um projeto também, que chama Porquê Luísa, que é só com crianças, assim. Gente, as crianças enlouquecem. Tem um mercado grande de crianças que já são muito profissionais na dublagem e tal, e que ajudam muito a dar vida, né? E que idade tem essas crianças que trabalham já, que são profissionais? São profissionais, né? É, elas estão de oito a doze, na maioria, assim. São... Ah, esse Porquê Luísa, a gente... É um projeto inclusivo. Então é sobre uma garota, é da Cristiana Soares, que era... Que é uma autora que tinha feito um livro sobre uma criança, sobre a filha dela, era até autobiográfico, que tinha paralisia cerebral. Mas é um livro muito pra cima, assim, mostrando um pouco que... Ah, é uma garota diferente, mas só uma garota diferente e feliz. E ela procurou o Serginho, que dá conteúdos diversos, e eles montaram um projeto que era super bacana, e eu acabei me envolvendo na área de animação, ajudando a parte de coordenar e tal, a produção. E o filme, assim, é um desenho animado de onze minutos, que vai veicular na TV Cultura mês que vem. Ah, ainda tá? Ainda tá? A gente acabou de terminar. É um filme e um documentário mostrando um pouco como é esse universo das crianças especiais e a inclusão dela nas escolas. Mas a gente achou, a gente não, eles, e eu adotei a ideia, que o filme devia ter, tanto o filme como o documentário, devia ter linguagens de libras, que é, assim, pra deficiente auditivo, e também a história contada pra deficiente visual. E a gente não arranjou uma garotinha de seis anos pra fazer a linguagem de libra do desenho animado? Olha, que lindo, né? Gente, é tudo. É, que tem tudo a ver com o projeto. Tudo, e é uma garotinha que é deficiente auditiva e que vem de uma família que todos são deficientes auditivos e que tem uma comunicação, cara, incrível, a reunião pra brifar, pra contar pra ela o que era, o que a gente esperava, você vê que em silêncio, né? Porque era ela, a mãe e o pai e uma intérprete e o Serginho e a produtora. Os pais também são deficientes auditivos? Todos deficientes auditivos. Então, era só no sinal. E você aprendeu a fazer? Eu não, mas eu fiquei muito entusiasmada, fiquei com a maior vontade de fazer um documentário sobre o assunto. É interessante, muito interessante. Achei demais. Mas um pouco pra contar que tem profissionais infantis em todas essas áreas que passam por magia, por fantasia, né? As crianças estão muito ligadas a isso, né? Então, é gostoso a gente sentir elas junto com a gente, né? E eu quero falar sobre isso, sobre os profissionais, o quanto tem de profissional envolvido numa animação, né? Que deve ser uma infinidade e especializados, totalmente especializados, né? Nossa. Silvia, conta pra mim, há quanto tempo existe a Cinema Animadores? Então, 14 anos já. 14 anos? É. Nossa. E o que vocês fazem? O que acontece lá? Acontecem coisas bem gostosas. Bem animadas, né? Muito animadas. É uma produtora, eu brinco que é uma boutique onde a gente quer contar histórias e que ali acontece muita animação e às vezes acontecem também histórias sem estar filmada, sem ser animada. Gravação. É, hoje vocês fazem também outro tipo de gravação. A gente chama de filme ao vivo, mas as pessoas, assim, live action, né? Quer dizer, coisa que não é desenhada, é coisa filmada, captada, né? A produtora começou fazendo bastante publicidade e a gente, muitas vezes, trabalhando direto para as agências de publicidade, outras vezes em parceria com as produtoras. Aí, à medida em que a tecnologia foi crescendo, começou a ter mais animadores, começou a ter internet e tal, a gente se percebeu, eu chamo de produtora multimeio, que é um pouco assim, não é só filme. Então, eventualmente, até um site, eventualmente... Games vocês fazem? Games, a gente faz só abertura de game. Ainda não sei programar game, mas já, já... A gente está caminhando para ser uma produtora de conteúdo mesmo. Quer dizer, onde a gente faz, produz para publicidade. A gente tem feito agora, para publicidade, muito filme para abril, para a área infantil. A gente tem feito... Acabou de produzir, acho que uns sete filmes de álbum, de figurinhas. Estamos produzindo um filme, nossa, de lançamento, do recreio, bastante coisa nessa área, que é uma área que eu adoro, para um cliente que eu curto e que o produto é ótimo também. A gente tem produzido algumas coisas de entretenimento puro mesmo, como é o caso do projeto da Zika. Ah, sim, essa Zika é bem interessante ela, né? Ela dá uma aula de comportamento, não é? Ai, eu sou bem apaixonada. Essa Zika, ela é uma personagem que nos foi trazida pelo Ari Nicolosi, que é o autor dela. Que é um cara que é super criativo. E ele tinha essa personagem, que é uma adolescente, uma jovenzinha de 14 anos, que está tentando entender o mundo à volta dela. E eu brinco que ela é assim, tipo uma Hannah Montana lá do B. Ela tem muita personalidade, né? Ela é preto e branco, ela quer entender qual é que ela. Ela não compra as coisas, não, assim, tipo, as verdades. As coisas têm que ser explicadas, têm que ser pensadas e tal. E ela enfrenta, né, as pessoas? E ela enfrenta, e ela tem personalidade. E ela tem... Ai, que gracinha. E ela tem seus melhores amigos, que são os camalhões. Os camalhões. Por que ela é amiga dos camalhões, hein? É uma série que se chama Zika e os camalhões. Os camalhões são amigos imaginários dela, são três, que moram... Ela tem um quarto dela. Como todo adolescente, o sonho de consumo é ter a chave do quarto. Sim. E ali, seu... Individualidade, né? Total. É onde é o mundo dela. Nesse mundo dela, nesse quarto dela, habitam os três camalhões, que são como se fossem o alter ego da personagem, que com quem ela discute, com quem ela conversa um pouco. Por exemplo, tem um episódio em que ela está muito encanada, assim, que tem as pessoas que são muito espertinhas, assim. Então, ah, o mundo é dos espertos ou é dos otários? E aí tem toda uma conversa com os camalhões. O que é melhor ser? Exatamente. A gente pode dar uma olhadinha, né? Ah, vamos? Vamos. Pai, hoje me alugaram lá na escola. Foi um saco. Mas depois eu consegui me virar. Aham. Legal, né? Aham. Papai está lendo o jornal, filhinha. Ah, então, pai. Eu li que o dólar subiu hoje. E tinha uma matéria que dizia que é bom para a empresa de exportação. Mas também não sei. Os jornais nem sempre dizem a verdade. O que você acha, pai? Ah, bobagem, filha. É muito complicado para você entender. Mas, pai, hoje a professora até me usou de exemplo. Eu tirei as notas mais altas da classe. Que nem você. Filhinha, fica quietinha. Deixa o papai ler o jornal, vai. Ah, pai, você não entende. Por que você é tão... tão... Bom, gente, ninguém vai falar nada para me animar? A Zika, ela funciona, você acha que ela funcionaria como um projeto educativo? É, eu não diria exatamente educativo. Mas eu acho que ela é uma garota que é preocupada em entender o mundo à volta dela. E ela tem bons hábitos. Então, ela não é uma nerd, mas ela estuda. E ela é inteligente, ela gosta de estudar. Até ela é um pouco invocada, porque ela não quer passar por... Ela não quer esse título, né? Ela não quer esse título, mas ela tira boas notas, porque ela gosta da coisa. Ela estuda música, então ela é... Ela não é uma CDF, mas as coisas que ela gosta, ela vai fundo. Então, sei lá, é uma garota profunda, que eu acho que acaba podendo ser quase que uma boa propaganda, uma boa garota propaganda, para uma marca que é preocupada em passar bons valores para as meninas que estão chegando aí, para as meninas e para os meninos, né? Quem foi que criou a Zika? É o Arine Colose, que é um cara muito completo, ele é bem criativo. Então, assim, o Zika é um projeto que eu estou muito entusiasmada, porque, assim, a gente está produzindo uma série para a televisão, quer dizer, em princípio, o carro-chefe dessa personagem é a série para a televisão que vai passar no Canal Brasil, provavelmente só no ano que vem, porque demora um tempão para produzir. O que está pendente? A produção mesmo? A gente está produzindo, a gente está retrabalhando os roteiros agora, a gente está revendo. A gente já tinha... Enfim, esses projetos, para eles darem certo, tem que ter muito amor e muito suor em cima, né? E muito estudo, né? E muito estudo. Do que é melhor. O comportamento até. Exatamente. A gente fez uma pesquisa, a gente fez com o apoio da Fundação... Do Mink, da TV Cultura, enfim... A gente ganhou um edital no ano retrasado, aonde a Zika acabou virando um curta-metragem, que é isso que o que a gente viu agora faz parte desse curta-metragem, que foi testado por, sei lá, mais de 100 crianças e que adoraram a personagem. Então, isso deu muita força para a gente, para a gente poder desenvolver e encontrar parceiros que ajudassem a gente a bancar esse projeto. Então, para você achar esses parceiros que você fala, é sempre necessário uma pesquisa ou é importante que exista essa pesquisa para ver a aceitação? Eu acho que o parceiro fica mais tranquilo de saber que ele tem um personagem, uma história que de verdade fala com o público com quem ele quer falar, né? Então, acho que, sem dúvida, assim, quando eu falo da pesquisa, isso de alguma maneira traz uma super aceitação. E o que tem de bem bacana, então, da personagem é que, assim, além da história, a gente está gravando um CD com as músicas dela. Olha, que legal! Ela já vem com certeza, ela é uma artista. Ela é uma artista, exatamente. Então, ela é uma artista que se expressa através de vários meios. A garota que faz a voz, ela canta também super bem, é a Nanda. E a gente teve um apoio muito legal do pessoal da Lua Nova e da Lua Discos, que foi, que adotou, que, enfim, que são parceiros bárbaros, que fizeram a música do seriado, que trabalharam junto. A música, na verdade, é de autoria do Ari, que também faz a música. Mas, enfim... E a Lua Discos e a Lua Nova abraçam super o projeto. E a gente começou a gravar as músicas dele. Então, a gente tem... Está até aqui. A gente já tem três músicas que estão... Que a gente até podia ouvir um pouquinho, de repente. Ah, sim. E também a gente vai publicar. A gente assinou um contrato agora. Está assinando um contrato com a editora Devir. E vai ser... A gente vai publicar um livro de contos no primeiro semestre do ano que vem. Olha, que legal. E é uma espécie de um diário dela, um almanac, onde conta um pouco as coisas que ela pensa, as coisas que ela gosta. Tem desenhos e tal. E também estamos fechando com um portal grande. Um blog. Ah, o blog da Zika? O blog da Zika. Ah, que legal. Então, acho que em breve os adolescentes vão encontrar a Zika em muitos lugares. Você sabe, quando eu dei uma olhada nas coisas da Zika, eu percebi que ela é uma menina diferente. E que isso pode ser interessante, porque nessa fase de transição, eu acho que as meninas, principalmente, não sei se isso acontece com os meninos também, se sentem muito individuais, né? Eu sou diferente de todo mundo, então é bom esses questionamentos, as ideias que ela tem, o quanto ela se sente diferente dos outros, para talvez até, né? A galera que curte e que assiste possa se identificar um pouco. Peraí, mas se ela... Então, eu sou normal, porque eu me sinto diferente, não é? Nossa, como você pegou o ponto. A gente até tem um plano, assim, ambicioso, que é assim, quase que depois tem as garotas que adoram capricho, né? Mas tem as meninas que são órfãs, que elas não têm aquela... Elas não gostam do Justin Bieber, elas não acham graça naqueles garotinhos, naquelas músicas. A Zika é um pouco para essas outras garotas, assim. É, a pessoa se sente excluída, porque ela não é igual a todo mundo. É. Então, a gente até tem uma ideia de lançar uma revista, depois, uma revista física mesmo, não só na internet, mas mostrando um pouco desse universo. Você tem razão, tem muito adolescente, assim, né? É, e principalmente nessa fase, porque uma coisa é você, né? Eu, você, depois que você já tem uma maturidade, você achar que o teu comportamento, o teu pensamento é diferente dos outros. Mas outra coisa é quando você ainda tem pouco conhecimento da vida, tá numa fase de transição e não acha a sua turma, né? Então, assim, para as meninas também, para o adolescente entender que a maioria não tem turma. Ou quem tem turma, talvez esteja fazendo uma força imensa para ter essa turma, né? Mas, nesse cara... Nossa, você pegou tão o ponto! Que ótimo! Tem um lado legal da Zika, que ela tem, assim, tipo, o melhor amigo dela, que é o Gui, que é super da turma dela, que tem a mesma... É preto e branco também e tal. E à medida em que vão passando os capítulos, ela vai encontrando, ela vai pensando algumas pessoas com as quais ela se identifica. E aí ela vai entendendo um pouco quem que ela é, né? É um projeto que é bem bonitinho mesmo, assim. Acho que vai ter um eco bom. É... A animação tem muitos recursos. Eu queria que você contasse alguns deles aqui para a gente. Ah, isso é o que eu mais gosto, sim. Quer dizer, eu acho que sim, porque é muito... É um universo que é tão rico, a quantidade de técnica, de opção, até de equipe. Quantas pessoas você vai trabalhar? Por exemplo... Quantas pessoas? Vamos falar, tem pessoas que são fixas, outras que você contrata, dependendo do job? A produtora, eu tento fazer da produtora um celeiro de criação artística e um lugar onde a gente consiga, de alguma maneira, dar conta de chamar, quer dizer, ter bons produtores para poder chamar os artistas e os técnicos que a gente vai precisar para cada produção e orquestrar isso. Porque, assim, na verdade... Quanto disso é fixo ali e quanto é flutuante? Fixo na produtora, a gente é em 14 pessoas. E flutuante, às vezes, mais 40. É, dependendo do trabalho. Dependendo, sim. Porque, assim, eu acho que o grande... O que me fez, quando eu abri a produtora, quando eu resolvi fazer o meu voo solo da cinema já há 13 anos atrás, era assim... Tinha tanto artista que eu encontrava, tanta técnica que eu via. Falei, meu, eu quero trabalhar com muitos deles. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro eu tenho que convencer as pessoas das agências de falar, olha, é ótimo isso, né? E depois eu tenho que ter uma base aqui para poder receber esses caras e fazer um trabalho bacana. Então, de cara, quando eu abria cinema, a gente fez o lançamento do Renault Kangoo lá atrás, 13 anos atrás, que era um stop motion. Stop motion é um filme de massinha, que lá, antigamente... Isso foi uma ideia sua mesmo? Não, foi uma ideia minha, mas eu consegui convencer a agência de que eu podia fazer melhor que ninguém. E aí eu fui buscar o Fernando Koster, que era um diretor, que trabalhava em curta. Ele era super premiado. Para trazer para a publicidade. Falei, meu, bora fazer esse filme junto? E eu lembro que na época a produtora estava super começando e tinha Tratoria de Frame, que era uma produtora super badalada. E a concorrência era com eles. Eu falei, meu Deus do céu. Eu consegui convencer os caras de que, assim, olha, esse vai ser o filme da minha vida. E vai ser mais um para eles. Isso é muito importante para o cliente, né? Nossa! O quanto ele é importante para você, né? Lógico. Nossa, completamente. E foi um trabalho que foi uma graça, porque, assim, a gente passou 15 dias no estúdio filmando 3 segundos por dia. Ficou uma belezinha. A gente fez também material de ponto de venda e tal. Em seguida, sei lá, pula, falando um pouco de técnica, assim, né? Sei lá. Muitos anos se passaram, sei lá, 8 anos depois, praticamente a mesma situação de uma coisa que eu nunca tinha feito, mas em que eu era apaixonada por fazer, que era bonecos, puppets. Tinha a QG. Já existia? Já tinha gente que fazia isso? Já tinha gente que fazia, mas não muito. E aí, a QG, que é uma agência de propaganda bacana e tal, e com quem eu me relacionava, a gente fazia alguns filmes, a gente fazia filmes para o Tio João, a gente fazia algumas coisas para a Fininvest, mas pequenininhas. Eles estavam no momento de planejar toda a campanha, eles tinham a conta da Fininvest e queriam fazer uma coisa de criar a família Fininvest. Então, tipo, grande família, mas tinha que ter uma cara diferente. Como é que pode ser isso? E aí fizeram uma concorrência. Chamaram um monte de produtoras e, olha, o que se sugere? E aí, a gente, junto com eles, acabou chegando num formato que é bem legal. Eu até tenho um material de making of que eu gostaria de mostrar. Ah, vamos ver, vamos ver, amor. É como a gente faz uma modelagem em argila e essa modelagem vai ser moldada para ser tirada uma cópia em algum tipo de material, que no caso vai ser o latex. Eu estou texturizando os acabamentos finais nele, principalmente com uma textura parecida com o de pele. E ele vai ser preenchido com o tipo de material que a gente quer, que no caso é o latex. E aí, eu vou chamar o garçom. O garçom, por favor. Ai, olha que pena, Cida. O garçom só fala japonês. Vamos embora. Uau, muito louco, vô. Nossa, pai, eu não sabia que você falava japonês. É, sabe o que é, minha filha? Quando eu era jovem, eu tive uma namoradinha na Liberdade, antes de conhecer sua avó. Ela tinha um nome japonês bem exótico. Como é que era mesmo o nome dela? Ah, Shinshu, ele é exótico, pai. Não. Bom, Silvia, é muito interessante como é feito isso. E aí, como é que é essa comunicação com, por exemplo, de interagir com a pessoa, os bonequinhos lá com a pessoa? Como funciona isso? Então, assim, acho que antes de tudo, assim, o que me interessa, assim, muito nessa coisa é tentar descobrir quem seriam as pessoas para estarem trabalhando nisso. Porque, assim, para convencer o cliente, para convencer a agência, você tem que estar com gente que é muito comprometida com a causa, né? Então, foi um trabalho que a gente chama Mariana Cautabiano para criar os bonecos, porque ela tinha o Zubaland, ela tinha uns personagens nesse tipo de técnica que eram os graças que tinham já veiculado na Globo, que tinham estado na rede TV, eu acho, enfim. Eram uns personagens que já eram conhecidos. Falaram, Mari, vamos fazer junto isso? A gente era, já se conhecia da associação de produtoras e tal. Então, chamamos ela para isso. A Mariana criou esses bonecos. A gente chamou o Roger Matoa, que é um rapaz, um bonequeiro, que faz bonecos. E demos shape disso. Aí, a gente foi atrás de quem seriam os atores para interpretar esses bonecos. Aí, fomos ver a equipe do Cocoricó. E aí, chegamos em alguns atores que trabalharam com a gente. Tudo isso por um comercial. Então, era um comercial, era uma campanha. E aí, o Sérgio Lopes, que depois virou meu parceiro mais tarde na Conteúdos Diversos e tal, ele era sócio da agência na época, VP de criação. Ele já tinha uma vontade, quer dizer, na verdade, não era só ele, né? Toda agência tinha a maior vontade de convencer o cliente a não só fazer comercial e merchandising, mas vamos fazer uma série, vamos fazer pilulinhas para a internet, vamos fazer uma fotonovela, quer dizer, vamos trabalhar conteúdo. Então, o que a gente fez? A gente acabou se associando à Bossa Nova, que é uma produtora da Denise e do Edu. Super forte, né? Super forte, super queridos. A gente chamou eles e falou, olha, vamos junto fazer um piloto bem bacana para mostrar para esse cliente o que é que essa família é capaz. A direção é da Jorge, a Guerra Peixe, que é uma diretora super legal. E eles bancaram o piloto em 35 milímetros para mostrar para o cliente e falar, cara, você pode passar um ano com essa família. Nossa, mas é uma graça, né? Eles são lindos, lindos. E foi aí que deu o estalo que eu falei, você vê, eu quero contar a história mesmo, sabe? E eu, para isso, vou precisar filmar também, porque não é sempre que eu vou ter a sorte de encontrar um parceirão desse para estar junto comigo. E foi aí que eu fui atrás de parceiros da Paula Galassini, que é diretora, do Luiz Alcântara, que é diretor de fotografia e também tem uma locadora de equipamentos. E a gente começou a fazer uma parceria tão bacana, junto com o Sérgio Lopes, que era da QG, que montou a Contour dos Diversos. E aí a gente foi para o momento atual da Cinema Animadores, que é uma produtora que está muito fértil na produção de conteúdo audiovisual mesmo. Então a gente agora, hoje, assinou um contrato com a Roche. Vamos comemorar, né? Assinou um contrato com quem? Um contrato com a Roche e com a GBCAM, que é um grupo de estudos de câncer de mama, para fazer um documentário super positivo, super bacana, mostrando um pouco como as mulheres são guerreiras e fortes, que se chama Mulheres de Peito. Que legal. Que também, como tudo nosso, parte de um autor, né? Tinha a Mirela Janotti, que é uma publicitária, uma redatora de publicidade, que tinha feito um livro que é um tudo, que se chama Força na Peruca, que era um pouco contando a experiência dela do câncer. Mas de um jeito tão positivo, e ela trabalhava numa outra agência que se chamava Tônica. E a Maria, que era a Rádio e TV da Tônica, chamou a gente e falou, meu, o que a gente pode fazer aqui? Você que está querendo fazer conteúdo? Tem a Mirela, tem o livro, bora inventar alguma coisa? E aí a gente chamou a Paula Galassini, chamou o Luiz, chamou a Priscila, que é a produtora, e montamos um projeto de documentário. Tem até um pedacinho, se a gente puder passar. Ah, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Eu não vou morrer, você não chora, que eu não vou morrer. Não vou morrer. Foi terrível. Eu fiquei acho que quase duas horas no consultório chorando e querendo saber por que estava acontecendo isso comigo. Por quê? Qual o motivo? Eu sofri tanto, assim, dentro de mim com a notícia, que eu fiquei pensando se fosse minha mãe, se fosse uma irmã, se fosse alguma coisa assim. Eu acho que, não sei, ia ser pior, assim, pelo menos é comigo, eu, vamos lá, sabe, eu aguento, assim. Uma vez eu vi um filme e uma mulher aparece sem seio. Eu falei, meu Deus, ninguém, nenhuma mulher do mundo, a pior mulher do mundo, não devia passar por isso. Silvia, é muito legal esse trabalho, né? Eu imagino, assim, que o tema, esse é um outro tipo de trabalho que a gente acabou de ver, e o tema animação também é uma coisa fascinante. Eu imagino que tem muita gente que está assistindo a gente que pode se interessar, alguém que esteja na fase de decidir uma faculdade ou estudar. E você, como profissional da área, né, uma das melhores aí no mercado, eu queria saber o que você indica em termos de curso, ou curso técnico, ou faculdade. O que é melhor? Então, agora é um momento, como eu estava te falando, né, essa aparição de tanta tecnologia também apareceu em muita escola, boas escolas. No Senac tem até uma pós-graduação em animação. Tem uma escola que se chama Melies, que é muito séria. Tem a Academia de Animação, que também é muito séria. Tem o Estúdio HGN, que também é bem bacana. Esses são cursos técnicos? São cursos técnicos. E no Rio acabou de inaugurar o Instituto Cria, que é do 2D Lab, que é a produtora do Meu Amigãozão, que faz parte dessa nova safra de animações, de séries de animação brasileiras. É o estúdio abrir o seu espaço para ensinar, para formar novos animadores. E está montando a primeira turma agora. É um projeto bem legal. E a PUC do Rio também tem um projeto bem bacana de animação. Tá, mas sempre você falando em curso, existe faculdade específica? Faculdade específica, existe multimeios, existem algumas coisas. A Imbi, Morumbi, tem uma coisa bacana em termos de design de jogos e animação. Mas assim, seria mais indicado a pessoa fazer cinema, por exemplo. Não precisa porque eu fiz cinema, eu gosto dessa coisa, desse lance de fazer cinema, porque eu acho que as pessoas, porque é cinema, sabe? É cinema de animação. Por isso até que a produtora se chama cinema animadores. Porque tem uma coisa de montagem, uma coisa de linguagem, e eu acho que é importante isso. E depois, claro, tem a técnica e o trabalho em si, né? Depois se especializa, né? Uma pós-graduação, digamos assim. Eu acho. Outra coisa que é importante saber para nós aqui brasileiros, você está sempre aí nos festivais internacionais, né? E como é que o Brasil é visto? Como é que o trabalho brasileiro é visto lá fora hoje? A gente está com a bola toda. Ah, é? Ó, que bom saber, né? Primeiro porque antigamente, como não tinha campo de trabalho, a gente mandou muitos ótimos animadores para fora. Carlos Saldanha, Rio, Renato dos Anjos, enfim, sei lá, Nancy. Tinha uma meia dúzia de ótimos animadores que foram para lá e que fizeram um nome muito bom. Na publicidade, a gente ganhava sempre muito prêmio, mostrava trabalhos. O Valbertsi fez um trabalho muito forte também. Então, e agora a gente está começando a entrar na área do entretenimento também. Então, você vê o Peixonauta, é o número um de audiência da Discovery. O Amigãozão, Escola para Cachorro, Espero que Jajau Zica. O trabalho que a gente vem fazendo, ele é muito bem reconhecido lá fora. Eu tenho ido muito para, além de festivais, são mercados, onde a gente encontra potenciais parceiros para a produção e eles sempre ficam muito encantados. Não só com o lado técnico, mas com o lado criativo da gente, sabe? As ideias, eles sentem um certo frescor. Porque na Europa está todo mundo um pouco cansado, um pouco cheio. Um pouco deprimido. Um pouco deprimido. E eles acham que a gente é tão alegre, tão feliz. Mas é mesmo, né? Não é? É mesmo. Então, o Brasil está com a bola toda. Fica entre os melhores e maiores do mundo. Fica entre os melhores e vai chegar a estar entre os maiores. A gente está montando o mercado. Eu acho que é um momento muito bacana para os jovens que estão querendo entrar. Porque, assim, a gente está formando um mercado. E isso é um mercado muito promissor. E tem uma demanda legal. Começa a ter uma demanda enorme. E o mercado, ele é mais masculino, mais feminino ou não tem sexo? Como é que é? Lembrando que quando eu comecei as coisas mudaram tanto, né? Tinha uma produtora, existe ainda, do Daniel Messias. Faz comerciais famosos, bacanas, assim. É uma chips e tal. E ele tinha uma coisa que ele não contratava mulheres animadoras. Ele achava que mulher, hum, melhor fazer trabalhos mais de pintura. E a verdade é que durante muito tempo não tinha mesmo muitas mulheres. Espaço para a mulher. Mas agora não. Tem espaço para todo mundo. E o espaço... O negócio é que eu acho que, assim, para ser um bom animador, tem que suar muito. Tem que treinar muito. Tem que ver muito filme. Tem que ver muita referência de obra de arte. Muita referência de museu. Muita referência de... Tem que estar alerta, né? Tem que estar alerta. Tem que receber toda aquela informação. Porque depois, o animador não é só um movimentador. Ele é um intérprete. E ele tem que ter o máximo de ferramentas possíveis para ele conseguir interpretar isso de maneira poderosa, como eu acho que a animação merece. E o que mais, além disso, dessa mudança do universo feminino que está entrando mais no mercado, o que mais aconteceu nesse tempo que você começou a animador, cinema animadores até hoje? Gente, eu comecei a produtora... A gente pintava acetato 13 anos atrás. Quer dizer, a gente ainda pintava no acetato, em poucos computadores. Hoje em dia, eu acho que o que tem de bem diferente é mesmo a quantidade de programas de animação, a quantidade de equipamentos, a Cintic, que é um tablet, onde o animador desenha, olhando. Enfim, diferente do que quando você olha para o computador e tem que desenhar aqui, ou aquele ainda que desenha no papel. A gente ainda trabalha com muito animador que faz no papel. E cada qual, né? Cada possibilidade dessa traz um tipo de linguagem, um tipo de cara para o filme, que é muito legal, né? Então, eu acho que a animação agora, ela pode expressar melhor as ideias, os sentimentos, sabe? Ela ficou mais sofisticada, eu acho. E o tempo de execução, com essas tecnologias, software e tudo mais, mudou? Então, né? O tempo de execução, o que acontece? Agora, a gente, como consegue fazer mais rápido, também o prazo em publicidade diminuiu pela... Ah, é. O cliente sabe que você faz mais rápido e exige mais. Não é. E quando tem mais tempo, exige mais e mais e mais, né? Então, no fundo, a gente está sempre lutando contra o prazo, porque o céu é o limite, né? Silvia, para onde caminha a animação? Para onde caminha esse teu trabalho? O que você acha que vai acontecer com tudo de novo, com todas essas tecnologias? Vai abrir? O que falta acontecer? Ah, eu costumo dizer que a gente está num tsunami da animação e, cara, eu quero estar com a minha prancha ali, eu quero surfar muito essa onda. Eu acho que caminha... Sobretudo agora, no Brasil, a gente teve a aprovação da PL 116, enfim, meio técnico, mas o assunto é... As pessoas vão poder assistir mais produto brasileiro nas suas casas. As crianças vão poder ter acesso a uma animação feitas dentro da história, dentro da realidade brasileira, que é super legal, porque tem um trabalho de cultura, um trabalho de formação de cidadão, que é muito legal. E para os animadores e para as produtoras, vamos falar assim, é tudo, porque é mais possibilidades, mais chances da gente estar fazendo bons trabalhos, quer dizer, tem mais gente querendo veicular, né, abrindo janelas, né, fora, enfim, a internet, o iPad... Então, com a internet, vai existir essa interatividade com o personagem, vão interferir nas histórias, né, o público vai querer interferir na tua história, você construiu lá e você cria algumas opções, você acha que isso vai acontecer em breve? Acontece um pouco, tem um programa canadense bem legal, que é uma espécie de um reality em animação, que se chama, que é feito lá em Toronto, que se chama Island, Island, daqui a pouquinho eu lembro o nome, mas é um, enfim, é um programa que é super interessante, porque as pessoas dão, através da internet, elas falam um pouco como elas imaginam que seja o final e isso é incorporado na animação, então eu acho que cada vez mais a tendência é estar mais interativo mesmo, né, não tem nenhuma dúvida. Mas isso ainda não aconteceu aqui. Total Drama Island, yes. Isso no Canadá já tem acontecido. Isso no Canadá e isso passa no Brasil pela Cartoon, mas os brasileiros não interferem na série porque ela é canadense. Sim, fica mais difícil, mas agora com as séries aqui, vocês produzindo, fica interessante, não fica? Ah, eu acho que super, né, acho que a ideia é juntar essas plataformas, né, juntar celular, juntar internet, juntar televisão e dar a chance de ter essa troca com a audiência, né. É, que acaba sendo um retorno, né, do seu trabalho, o que é maravilhoso, é o que todo mundo espera, né. Olha, Silvia, esse universo realmente é muito fascinante e a gente tem muita, muita coisa para falar sobre ele, falta, é tempo, né, aqui. É. Agora, Silvia, tem um presente da Copenhagen para você que vem aqui. Ah, que delícia. Te presentear, Copenhagen.com.br, muitas delícias, assim, como essa aqui, viu? Ah, que ótimo. Ah, é, adorei. Muito obrigada pela oportunidade e espero que tenha sido útil para algumas pessoas. Ah, muito legal, muito legal o tema. Obrigadão, viu? Obrigada, Maura. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Tchau, tchau. Tchau, tchau.